Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brendon, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou estar falando mais um pouquinho sobre Linux, né? Vou estar dando dicas aí de canais de YouTube que eu gosto muito, que falam sobre o tema e temas relacionados, né? Porque Linux é um universo em si mesmo. Tem muita coisa relacionada com relação a Android, que acaba sendo Linux. Tem coisas relacionadas com privacidade, segurança da informação e tudo mais. E todos esses canais aqui, eles têm alguma relação com esses assuntos, né? Então, eu fiz uma listinha aqui, não está necessariamente numa ordem de maior ou menor importância, mas eu acho interessante estar mostrando aqui pra vocês. Basicamente, essa é a minha lista. Eu separei canais que são de brasileiros. Aí tem um canal de brasileiro que faz conteúdo em inglês, então não sei se eu não consegui considerar nem como brasileiro nem como gringo, né? Porque acaba sendo os dois. Tem muitos canais gringos, aí esses aqui são só alguns, tá? Não são todos, não. E tem uns que são mais voltados ali à privacidade e alguns mais voltados ali à segurança da informação. Aqui teria muito mais coisa que eu poderia estar colocando. Inclusive, vou até colocar um a mais aqui, que eu acho que é importante, que é o David Bombal. Bombal. Eu acho que esses canais aqui são muito interessantes, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês um por um deles. Então, vamos lá. Cara, o maior canal do mundo, se eu não me engano, o maior canal sobre Linux do mundo, se eu não me engano, é o do Geolinux. Por incrível que pareça, né? Ele, pelo menos eu vi isso em algum momento. Se não era, já foi. Se não é mais, né? Ele já foi agora, em algum momento aí do passado. Então, esse é o canal dele. Ele tem muito conteúdo interessante, principalmente pra quem é iniciante. Quando eu tava começando ali na minha jornada, eu basicamente assistia tudo que ele postava, né? Então, aqui você pode ver alguns conteúdos que ele tem, né? Ele fala sobre sistemas operacionais, projetos que estão surgindo, fala sobre conteúdos mais genéricos também, fala sobre sistemas no geral, né? De vez em quando ele fala sobre o Mac, de vez em quando ele fala sobre o Windows, mas o foco do canal é Linux. Então, ele fala, dá dicas de comandos, então é bem focado ali pra iniciantes mesmo, né? E é bem interessante aí você estar dando uma olhada nele. Vou clicar aqui nas playlists, pra vocês terem uma ideia um pouco mais organizada aqui do conteúdo que ele produz, né? Então, aqui você vê vídeos pra membros, que provavelmente eu não vou conseguir acessar, porque eu não sou membro, bastidores do Geolinux, Geolinux Labs, que são, eu acho que cortes do podcast dele, e assim por diante, né? Tem tutoriais, tem várias dicas de várias coisas e tudo mais, né? Então, vale bastante a pena vocês estarem dando uma olhada, e você tem muito a aprender com tudo isso, beleza? Então, o próximo canal aqui que eu vou estar mostrando é de outro brasileiro, chamado Slack Jeff, que eu acho muito bom também, tá de parabéns aí com a criação de conteúdo. Então, vamos lá. O canal dele tem muito conteúdo sobre diversos tipos de coisas relacionadas com Linux, né? Por exemplo, ele fala bastante de privacidade, ele fala de um pouco de inteligência artificial, fala sobre sistemas, então, sobre projetos open source, tudo mais. Então, bastante conteúdo legal aí pra quem gosta desse tipo de assunto. Deixa eu abrir aqui as playlists dele. É, fala sobre Deep Web, pelo visto fala bastante, né? Tem 13 vídeos sobre, comandos, setup, scripting, né? Acho que é o principal dele, é, código, né? Escrever shell script. Então, tem muita coisa, fala sobre BSDs também, né? Então, recomendo bastante, é um canal muito bom, eu gosto bastante, acho que ele consegue transmitir muito bem as ideias que ele se propõe a transmitir, e fica aí a recomendação, né? Mais um canal. Então, bora aqui pro terminal root. Terminal root. Beleza, aqui estamos. Eu, eu confesso que eu não acompanho tanto esse canal, mas eu acho ele muito bom quando, quando eu, eu assisto ele. Então, ele tem bastante coisa relacionada à programação, a desempenho, de, de linguagens, é, enfim, uma coisa um pouco mais ali de desenvolvimento mesmo, né? Então, é pra você que gosta de desenvolver, e gosta do Linux, esse aqui é um ótimo canal também pra você estar assistindo. E, essas aqui são as playlists dele, né? Ele fala um pouquinho, falou um pouquinho, né? Sobre o BSD, é, Python, tecnologia, o Qt, né? Que é um, enfim, você pode assistir aqui no canal dele pra ver o que é, eu já ia acabar me prolongando demais aqui também. O Vim, que é meu editor de texto favorito, tudo mais. Então, esse aqui é um ótimo canal também pra vocês estarem assistindo. E, tem, o último dos BRs, né? É, é um pouco, é diferente dos outros canais de Linux. Eu não sei nem se o próprio canal se considera, né? Como um canal de Linux, mas não deixa de ser, né? É o Vegadata. Ele fala majoritariamente sobre Android, quase que 100% do tempo tá falando sobre Android. É, Android é um tipo de Linux, não é um GNU Linux, mas é um Linux, não deixa de ser, o Kernel é o Linux, né? Então, aí de vez em quando ele fala também sobre, sobre o Linux propriamente dito, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que ele tem muito conteúdo sobre projetos open source para Android, como fazer root, como que funciona o desbloqueio de bootloader, diferenças de vantagem e desvantagem. Então, todo esse conteúdo mais técnico relacionado ao Android, você pode estar assistindo aqui, né? É, eu gosto muito desse canal, eu já assisti muita coisa dele. A questão é, eu migrei, não aparece aqui como se eu tivesse assistido muita coisa, porque eu migrei recentemente para o FreeTube, e o FreeTube, ele só salva os vídeos que você assiste no FreeTube. Ele não sabe, ele não tem, como eu não estou logado no meu YouTube, ele não tem como saber o que eu já assisti, o que eu não assisti. Então, aqui estão as playlists dele, né? Tem muita coisa interessante, cara, eu gosto muito desse Vega Responde, apps open source, inclusive a loja FDroid e NeoStore, são lojas que eu gosto muito, que eu descobri através do canal dele. Além de outros, muitos projetos open source, editor de markdown, etc. Ele fala sobre as ROMs, né? De Android, as ROMs customizadas, recomendação de apps, etc. Sobre root, no iPhone, que é o processo de você liberar o acesso ao superusuário. Então, é um canal ótimo, eu recomendo muito que você assista, caso você se interesse pelo Android, por Linux, no geral, e é isso aí, o que mais? Agora, vamos para esse canal que eu falei, esse Audio on Linux, que ele é um canal, muito provavelmente um brasileiro, pode ser que esteja errado, mas a minha impressão aqui é de um brasileiro, e eu não sei nem se esse canal ainda existe, faz muito, ele foi muito útil para mim em alguns momentos, mas, eu não sei se ele ainda está em atividade, não está mais em atividade, mas ele tem muito conteúdo interessante aqui, que engraçado, cara, porque aqui está aparecendo os títulos em português, mas eu lembro que eu já vi conteúdos dele em inglês, enfim, mas acabou sendo aí mais um canal de conteúdo brasileiro, eu já assisti algumas coisas falando de Reaper, como, eu também toco violão, toco guitarra, então, muita coisa relacionada a áudio no Linux, eu acabei aprendendo por aqui, eu acho que eu já vi esse vídeo aqui, é um conteúdo bem interessante, aqui, achei, coisas em inglês, enfim, vídeos bem antigos mesmo, mas, o resto virou em português, então, é isso, acabou virando um canal meio gringo, meio brasileiro, que está a playlist dele, infelizmente o canal não está mais em atividade, mas, caso você se interesse por música, por áudio, etc, ainda tem muito conteúdo aqui, que pode ser útil para você, então, agora, bora partir para os canais gringos, que é o que mais interessa ali, para quem sabe, falar em inglês, porque acabam sendo canais que tem um conteúdo mais globalizado, digamos assim, acabam tendo contato maior com as novidades, já que as novidades saem sempre, para o primeiro em inglês, então, vamos lá, o meu favorito de todos, é o Luke Smith, inclusive, eu me inspiro bastante nele, para fazer esses vídeos, que eu estou fazendo aqui, e, cara, os vídeos dele são fenomenais, cara, eu gosto muito, é muita informação de qualidade, ele posta de vez em nunca, você vê que, tem vezes que ele fica dois meses sem postar, tem vezes que ele fica seis meses sem postar, e assim por diante, então, mas é um canal muito bom, fala sobre mais coisas, além de Linux, ele fala um pouco de, bem um pouquinho de cripto, ele fala muito sobre o VIN, fala bastante coisa de filosofia, e religião, e tudo mais, isso aqui não me interessa tanto, assim, mas, para quem se interessa, vale muito a pena ver, porque ele tem, ele é um cara muito inteligente, e ele tem muitos argumentos, porque ele está afirmando aí, então, e tem um senso de humor maravilhoso, então, a questão é, recomendo muito assistir, esse vídeo aqui, é fenomenal, falando sobre o Hugo Framework, é um framework para desenvolvimento de sites estáticos, e eu penso em um dia fazer um vídeo sobre ele, até porque, eu já fiz sites nele, então, é bem interessante esse canal, eu não sei se ele tem coisas organizadas em playlist, pelo visto tem, então, esse é o tipo de conteúdo que você pode estar assistindo nele, que é, esse Hugo Framework, ele fala bastante também, sobre como criar algumas soluções na internet, uma coisa meio empreendedorismo, sabe, como conseguir juntar pontas, soltas, e conseguir ganhar dinheiro com isso, tudo mais, então, ele ensina algumas coisas de terminal, ensina algumas coisas do DWM, scripting, programação, e alguns comandos específicos para formatação de texto, já que o background dele é acadêmico, e ele começou fazendo vídeos de LaTeX, então, é isso, esse aqui é um ótimo canal, o outro é, que também está no mesmo patamar para mim, são meus dois canais favoritos de Linux, é o do Chris, ou o que, eu acho que é assim que escreve, vamos ver, isso mesmo, esse cara aqui é um bombeiro lá da Flórida, que ele mexe muito com Linux, e ele posta vídeos há, tipo, mais de 10 anos, e tem coisas que só tem no canal dele, que eu nunca achei em nenhum outro lugar, na internet inteira, então, cara, ele é totalmente generalista, assim, o ápice do generalismo total, ele tem vídeos de desenvolvimento de jogos, tem, é, exploração de binário de jogos, tem, é, cara, ele tem quase 300 vídeos, falando só sobre Bash, ele sabe muito, 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 muito a fundo sobre Android, então, você que gosta de Android, vai adorar o canal dele, ele, ensina muita coisa, um cara, 50 vídeos de Android, isso daí é muito raro, num canal de Linux, né, então, vamos falar mais ainda sobre Bash aqui, tem, fala um pouco sobre música, sobre redes, é, enfim, cara, sobre distribuições Linux, né, sistemas operacionais, o ImageMagic, que é um editor de, de imagens, de, é, linha de comando, Blender, Android, ShareScript, música, tem mais coisa ainda, cara, eu não sei se ele vai carregar, enfim, cara, olha isso, tem, é, web scraping, né, que é você pegar informações da, da internet, SQLite, que é um banco de dados, tem um podcast dele, isso aqui eu não sabia que tinha não, ele, faz parte, de um CTF, fez parte de um CTF, mais, opa, mais coisas ali que eu não, não tinha a menor ideia, que, que ele, que ele tinha no canal dele, então é muito conteúdo sobre muita coisa, cara, tudo que você pode imaginar ali de, é, relacionado com Linux, programação, tecnologia, privacidade, segurança, tudo mais, cara, isso aqui é um número de playlists, tá, isso aqui não são vídeos, isso aqui são playlists, tipo, olha quanta coisa que tem no canal dele, isso aqui é de longe ali, junto com o Luke Smith, são os meus canais favoritos, de tecnologia em Linux, então, você pode pegar aqui coisas, ó, 12 vídeos sobre Vim, tem vídeos de tecnologia, os vídeos aleatórios de cabros, tanto faz, né, tipo, cara totalmente generalista, e tem uma playlist em especial, que é o que me fez prestar mais atenção no canal dele, que eu quero trazer esse conteúdo para o meu canal, mesmo já tendo mais de 10 anos aí, que foi criado, que é basicamente como editar vídeos na linha de comando, e automatizar essas paradas aí, né, fazer scripts para automatizar edições básicas, não só básicas, tem até coisas bem avançadas que você pode fazer, só não estou batendo o olho assim, eu não estou conseguindo encontrar, aqui, ó, Command Line Video Editing, então, tem muita coisa interessante aqui, eu vou trazer esses conteúdos no meu canal, e até colocar coisas a mais, que eu aprendi depois de ver todos esses vídeos, e é isso aí, eu acho que o canal dele já foi, então, vamos para o próximo, Chris Titus Tech, esse canal aqui também é incrível, esse cara aqui, ele fala muito bem, tem um conteúdo super relevante, cara, principalmente, a questão de sistemas operacionais no geral, ele fala muito sobre o Windows, fala muito sobre Linux, principalmente sobre Linux, fala um pouco ali de Mac, de BSDs também, então, tem muito conteúdo interessante nele, muita coisa de tecnologia, muita coisa, cara, isso aqui é incrível, ele ensinando a burlar os paywalls, aquelas janelas que aparecem, pedindo para você pagar, para ver uma notícia e tudo mais, então, tem muita tecnologia, muita coisa de projeto open source, esse vídeo aqui também é muito bom, que ele ensina como usar o RSS, de uma forma mais fácil, enfim, tem muito conteúdo interessante nesse canal aqui, deixa eu ver aqui as playlists dele, tem um podcast dele, vídeos gerais de Linux, muita coisa, muita coisa não, mas tem algumas coisas de Steam Deck, ele tem muita coisa de jogar dentro, jogar no Linux, acho que inclusive, essa playlist deve englobar todos esses vídeos, ou deve ter outra playlist também, enfim, tem conteúdos sobre sites, Hespberry, PowerShell, Hardware, Linux, obviamente, muita coisa interessante, eu gosto muito desse canal também, opa, acabei clicando no vídeo, ou numa playlist sem querer, então, opa, é isso aí, recomendo muito, esse canal aqui é incrível, gosto bastante, agora a gente vai para um outro, que é o, The Linux Cast, esse canal aqui, ele é um podcast, tá, ele não é necessariamente informativo, ele não, não tem como propósito trazer tutoriais e tudo mais, mas ele tem bastante informação, tipo, eu digo informativo nesse sentido de ser um tutorial, de ser uma aula, não, ele é um podcast, é um cara falando livremente, sem ter nenhum roteiro, sem ter nada do tipo, então, é bem legal também, gosto muito desse canal, e você pode acabar aprendendo bastante coisa, até porque o, o cara que faz esse canal, ele não é desenvolvedor, ele não é da área de tecnologia, ele é só um usuário comum de Linux, e é muito interessante ver a perspectiva de um usuário comum, porque nesse meio Linux tem, majoritariamente ali, pelo menos que eu vejo de criação de conteúdo, é voltado ali também para quem é desenvolvedor, ou que está de alguma forma envolvido com a área de tecnologia, né, é bem interessante, essas são as playlists dele, outro canal, que aí eu acho que é um dos maiores, sobre o tema, no mundo, é o DistroTube, cara, o DistroTube é muito bom também, eu assistia mais quando eu era, mais, iniciante ali na questão toda, mas eu ainda assisto bastante, hoje em dia, cara, ele fala, assim, sobre tudo que você pode imaginar de Linux, ele é outro cara também, que não trabalha na área de tecnologia, nunca trabalhou, e que usa Linux há mais de 15 anos, então ele conhece muita coisa, de tecnologia, por questão de necessidade, e uso prático, por causa da prática, então, sem nunca ter estudado ciência da computação, nem nada do tipo, ele consegue, explicar conceitos, relacionados a programação, a expressões regulares, tudo mais, então, vamos dar uma olhada aqui, nas playlists dele, a igreja do Emacs, o Emacs é um editor de texto, que é o concorrente, digamos assim, do Vim, e ele gosta bastante dos dois, mas o Emacs é favorito dele, tem entrevistas, tem muito vídeo de linha de comando, bate-papo com os patrocinadores, os vlogs dele, perguntas, essas aqui são perguntas, que o pessoal faz, para ele responder, listas que ele classifica, ou que ele gosta mais, ou que ele gosta menos, e ele dá os argumentos dele, enfim, cara, tem um monte de coisa, jogos, open source, um monte de coisa, que é muito interessante, você está assistindo mesmo, esse Odyssey também, que é um cliente da rede Library, que foi criada pela mesma empresa, que é um YouTube alternativo, descentralizado, baseado em blockchain e torrent, blockchain para armazenar dados de usuários, e torrent para armazenar vídeos, enfim, estou já dando, falando um pouco mais aqui, do que deveria, mas é bem interessante, o canal dele, eu recomendo para todo mundo aí, que está iniciando no Linux também, daí tem um outro canal, que também é um podcast, que eu gosto bastante, que é o, o Bro, eu não sei pronunciar direito, é Brody, o nome dele, Brody Robertson, ele é, se eu não me engano, ele é australiano, e, ele fala, ele é um podcast, mas é coisas pontuais, então, ele pega, tipo, uma thread do Reddit, ou do Twitter, ou do que for, e ele vai falando sobre isso, ou pega notícias, e vai falando sobre, então, é bem interessante para estar sempre atualizado, além de que, ele também tem, tem, tutoriais, aulas, e tudo mais, então, aqui são as playlists dele, notícias de tecnologia, discussões de desenvolvimento, ele, no caso, ele é um desenvolvedor, tá, então, ele tem tutoriais de Linux, bastante coisa, 154 vídeos, vídeos sobre o Eiland, é, tem várias lives dele, hardware, universidade, licenças de software, é, a saga do Audacity, Saudades ao Audacity, é, sobre projetos open source, né, que é o Matrix, enfim, muita coisa, bem interessante, aí eu recomendo para, para todo mundo, tem bastante vídeo de vir, inclusive, eu não sei se eu já assisti bastante vídeo dele, desse assunto, já fica aí, anotado para eu assistir mais tarde, ah, tem a história do Unix, cara, isso aqui é bem interessante, enfim, recomendo bastante esse canal, é, agora, tem o The Linux Experiment, esse cara que já sofreu na mão do YouTube, é, o canal dele chegou a ser, deletado do YouTube, se eu não me engano, tá, pode ser que eu esteja confundindo com outro canal, mas se eu não me engano, o canal dele já foi deletado do YouTube, depois se restauraram, né, porque foi um absurdo, ele nunca fez nada, que fosse fora ali da, da, das regras, né, mas enfim, ele não perdeu o conteúdo dele, inclusive ele tem vários backups em outras redes, como o próprio Odyssey, o próprio Library, que eu tinha comentado antes, então, esse aqui tem conteúdo técnico de qualidade, né, então, ele, e coisas relacionadas tanto a Linux, a tecnologia, projetos open source, distros Linux, né, e, aqui ó, privacidade, aqui ó, é, se afastando do Google, né, saindo do Google, trocando o Google, substituindo, etc, tem várias coisas aqui, nesse caminho, é, notícias do Linux, o que ele usa, mais coisas de Linux, mais, coisas pra, dicas pra iniciantes de Linux, né, é, aplicativos, enfim, hardware, cara, tem muita coisa interessante aqui, é, review de jogo, enfim, eu gosto bastante do canal dele, eu acho muito bom mesmo, e eu estou recomendando aí pra vocês assistirem, porque ele é muito interessante, beleza, agora a gente vai sair, vai, não sair, mas dar uma desviada, uma pequena desviada ali, do que a gente, é, tá falando, vamos falar sobre privacidade, que acaba englobando o Linux, invariavelmente, tem esse canal, que é o TechLore, eu gosto muito dele, ele tem um podcast, que ele tá sempre dando, é, notícias, falando sobre as últimas notícias, de vazamento de dados, privacidade, é, problemas, de privacidade com aplicativos, com empresas, tudo mais, ele tem, é, cara, muita coisa sobre segurança, privacidade, anonimidade, é, enfim, o foco do canal dele é esse, né, essas três, quatro coisas aqui, então, tem muita coisa de Deep Web, de como usar o Tor, é, como usar o Nextcloud, como desaparecer, né, ou pelo menos retirar muitas das suas informações da internet, enfim, eu gosto muito desse canal, eu recomendo aí pra todo mundo que se importa com privacidade, que é a minoria das pessoas hoje em dia, né, mas é algo que eu acho que nos próximos anos vai ser extremamente importante, daí, além disso, tem o Mental Outlaw, que é um, um dos melhores canais também, com relação a privacidade e segurança, ele fala muita coisa sobre, é, Linux, sobre, privacidade e sobre segurança, eu acho que é, as playlists dele aqui não estão muito bem organizadas, mas se você pegar aqui nos vídeos, tem muita coisa interessante, ele fala sobre, vai, um exemplo aqui, né, a epidemia de, de motoristas dos carros Tesla, que estão dormindo dentro dos Tesla, dos Tesla, enquanto eles dirigem, tudo mais, é, sobre tecnologias aqui, ó, como, enfim, várias, várias tecnologias interessantes, programas, sistemas de, voltados à privacidade e segurança, né, linguagem de programação, muito conteúdo interessante mesmo, principalmente ali, coisas de, de open source e tudo mais, enfim, recomendo bastante que vocês estejam assistindo esse canal, ele, eu acho que ele é um dos mais importantes aí, de todos que eu poderia estar mostrando, e, agora entrando aqui, né, dando uma outra desviada ali, do assunto principal, Linux, né, é, vamos entrar aqui na, na parte de segurança da informação, que também acaba tendo muito de Linux, Live Overflow, eu acho que é um dos maiores canais de hacking, do mundo, e ele fala muito sobre Linux, é o sistema principal dele, mas, ó, muita coisa de, redes, é, o que é protocolo, então ele vai lá no fundo, na raiz do problema, e vai explicando, lá, lá, desde o chão até o topo, sabe, desde a base até, até as coisas mais avançadas, e ele tá, numa onda de fazer muito vídeo de, é, explorando vulnerabilidades do Minecraft, mas isso aqui é recente, tá, não é a totalidade do conteúdo dele, então, tem muita coisa que a gente pode estar vendo aqui, vou clicar nas playlists, então tem muita coisa de segurança, muita coisa de, de hacking de jogos, história, coisas de vulnerabilidade, né, é, muita coisa de vulnerabilidade, aqui, a exploração de binários, é, corrupção de memória e tudo mais, bug bounty, CTFs, é, explicação de vulnerabilidades, né, passo a passo, enfim, cara, tem uma infinidade de conteúdo interessante aqui, esse aqui é um dos melhores canais também, que, que eu poderia estar recomendando pra vocês, ele também tem, aparentemente, um podcast, que eu nunca tinha visto, enfim, recomendo muito, e outro canal, que também, eu acho que é tão importante quanto, só que do ponto de vista mais, de pegar experiência, com aqueles que são mais experientes na área, é do David Bombal, ele fala, cara, sobre todos os sistemas operacionais, com grande foco ali também em Linux, ele fala muita coisa sobre, linguagem de programação, tecnologia, hardware, redes, e tudo mais, só que o, que eu mais assisto no, no canal dele, né, é, coisas relacionadas à, segurança da informação, então você pega, ele tem um podcast, que ele faz com um amigo dele, que é, hacker ético, e, ele sempre tem, muitas entrevistas, ó, deixa eu ver aqui no vídeo, por exemplo, ele fez uma entrevista com essa hacker aqui, que ela aparentemente, hackeou um bilionário, e um banco, e aí, provavelmente, ela falando sobre, isso, e sobre dicas para iniciantes, e dicas para quem está na área, como mudar de área, e tudo mais, durante uma hora, e tem muita coisa aqui relacionada, por exemplo, é, dicas para, currículo, uns caminhos, para você aprender, virar um engenheiro de rede, e tudo mais, caminhos para você virar um programador, é, é, linguagem de programação, caminhos para você, é, habilidades para você adquirir, e tudo mais, tem muito conteúdo bem legal, e basicamente é isso, é, recomendo muito também, que assista esse canal, e agora, hum, verdade, tem um outro canal, que não, não tem um foco, muito voltado para Linux, nem segurança da informação, mas que, é muito interessante, para todo mundo que é desenvolvedor, é, e que é um canal brasileiro, que eu recomendo, isso aqui está fora da lista, tá, deixa eu mostrar a listinha, que eu fiz aqui para vocês, eu vou falar disso aqui agora, mas ele estava fora da lista, que é o, Fábio Akita, você que é desenvolvedor, ou você que gosta de entender, o que acontece, por, por baixo dos panos, das suas máquinas, né, no computador, tudo mais, aplicações, é, esse canal aqui, é um dos melhores do Brasil, sobre o assunto, ele é um desenvolvedor sênior, que atua na área, há mais tempo do que eu tenho, de, de idade, né, o cara, tipo, é, é muito old school, nisso tudo mesmo, então, eu recomendo muito os conteúdos dele, ele fala, muita coisa, cara, ele fala, da dica de otimização, explica muita coisa, tipo, do básico ali, a nível binário, tem um vídeo dele, que eu acho que é muito importante, para todo mundo, é só para a playlist inteira, tá, programação para iniciantes, você que é avançado, você que é sênior, cara, dá uma, uma, assistida, né, nessa playlist, porque vai ter coisa, que você vai estar aprendendo também, então, é isso, ele não recomenda cursos, ele não recomenda nada, o que ele recomenda, é o estudo da informação pura e simples, né, é você ir lá e aprender como que o computador funciona, por baixo dos panos, então, só para vocês terem uma ideia do que ele tem de conteúdo, né, ele fala aqui, sobre Gentoo, né, ou Gentoo, não sei como pronuncia, que é uma distribuição Linux bem hardcore ali, né, para quem gosta mesmo, é, como a sua internet funciona, é, e fala sobre redes, aí, como, deixa eu ver, do 5TB a 25GB, aí ele falando sobre compressão de dados, é tudo vídeo gigantesco, porque ele condensa todo o conhecimento que ele tem, da vida dele, profissional, é, nesses vídeos, o propósito dele é armazenar o conhecimento dele inteiro, fazer um backup, né, do cérebro dele, na conta de YouTube dele, então, eu recomendo muito para vocês assistirem, porque vocês vão ter, não é todo dia que você tem um sênior falando diretamente para você, de forma ininterrupta, por uma hora, e no canal dele você consegue ter isso, é, facilmente, né, então, tem muito conteúdo extremamente relevante, e importante, para você que gosta dos assuntos, ele fala também um pouco sobre economia e tudo mais, mas, enfim, via de regra é tecnologia, e eu recomendo muito que vocês assistam, beleza? Então, essas foram as minhas recomendações, deixa eu, inclusive, adicionar ele aqui, é, sei lá, deixa eu botar aqui, opa, ué, não foi? Beleza, então, essa é a lista, essa é a lista final, então, se vocês gostaram do conteúdo aí, deixa, opa, deixa o like, se inscreve no canal, que vai estar tendo mais conteúdo aí, semanalmente, e, é isso, deixa aí nos comentários, cara, mais canais, né, e outras fontes também, que aqui eu só falei de canal de YouTube, mas, com certeza, tem muitas outras fontes, de informação sobre Linux, então, se você acha que eu deixei, passar algum canal, se você gostaria de recomendar mais canais, mais fontes, seja de texto, blogs, notícias, etc, sobre Linux, e sobre esse universo aí, de desenvolvimento, e tudo mais, deixem aí nos comentários, e daí eu estou pedindo, por favor mesmo, porque eu gosto desse tipo de informação, e se vocês puderem estar me ajudando aí, como uma retribuição, a esses canais que eu passei aqui para vocês, você vai estar me ajudando bastante, então, é isso aí, valeu aí pela atenção, se vocês quiserem contribuir financeiramente aí, com o canal, tem o Pix aqui na tela, e é isso, valeu, e até a próxima. Tchau.